Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Marielle perguntou, eu também vou perguntar Quantos mais tem que morrer pra essa guerra acabar? Boa noite a todos, meu nome é Teresinha Maria de Jesus Sou mãe do Eduardo Jesus Ferreira, meu filho foi assassinado dia 2 de abril de 2015 Na porta da minha casa, pelo policial militar do estado do Rio de Janeiro Desde lá eu venho lutando por justiça pro meu filho Mas infelizmente essa justiça brasileira nossa, ela é falha Porque sempre eu disse que a justiça é cega, mas ela não é cega Ela é paga pra não enxergar Porque o caso do meu filho foi um assassinato muito grave Meu filho levou um tiro de fuzil na cabeça, na minha porta O crânio do meu filho caiu dentro da minha sala Quando o caso chegou dentro do tribunal de justiça A única coisa que o tribunal de justiça fez foi arquivar o caso Dizendo que o policial não podia perder a farda dele Mas eu pude perder meu Eduardo Desde lá eu venho lutando por justiça, eu não vou desistir E hoje eu estou aqui pra apoiar o Freixo Porque ele sempre esteve do nosso lado Nosso lado que é dos pobres, dos afavelados e dos negros Porque se não fosse ele, a gente estava ferrado Por isso hoje eu estou aqui pra apoiar o Freixo Tamo junto, Marcelo Aplausos 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 Aplausos